E aí meus queridos players, Zeke de novo na área, hoje com mais um vídeo explicativo da nossa saga favorita, Metal Gear. Não existem fatos, apenas interpretações. Será mesmo? Let's Rock! No Padrim, com colaborações a partir de R$ 1,00 por mês, você ajuda a manter a qualidade dos vídeos e ainda conta com algumas regalias bônus. Acesse o link na descrição e confira. E fica aqui o meu agradecimento aos novos padrinhos, Máximo Alvarela, Bruce Estrela e Fábio Araújo. Muito obrigado pelo apoio. Antes de qualquer coisa, eu tenho certeza que nesse vídeo vão aparecer diversos paraquedistas que não me conhecem, muito menos conhecem o meu trabalho. Pois bem, aqui no meu canal eu falo sobre a saga Metal Gear com o intuito de te ajudar a ter a compreensão correta do enredo do game. A ideia é você jogar os jogos e vir aqui para tirar as suas dúvidas. Sempre lembrando que o canal se chama Icky Playcine e não Metal Gear Playcine. Além de Metal Gear, aqui eu também falo sobre Action Figures, sobre Cinema Cult, da Era Dourada, do Playstation 1 e você ainda encontra por aí alguns vídeos mais musicais ou até mesmo de humor. Se você é aquele fã bitolado que fica tentando entender a saga Metal Gear sem ter uma referência mínima de cinema ou da história dos games de modo geral, se você não nutre interesse por cultura pop como um todo, muito provavelmente esse canal não seja para você. Esse canal é para aqueles fãs de Metal Gear que além de procurarem conteúdo sobre a saga, também procuram conhecimento de modo geral e tem o intuito de adquirir cultura. O jovem tem dificuldade de entender as coisas, se a gente não botar bem mastigadinho, ele não entende. Aí pela internet, depois do lançamento de The Phantom Pain, uma frase um tanto quanto peculiar começou a cair no gosto de alguns jogadores, a sua maioria esmagadora e iniciantes na saga, tendo como porta de entrada o próprio The Phantom Pain. Em discussões em redes sociais e fóruns, não é preciso ir muito a fundo para se deparar com diversas opiniões sustentadas pela frase Não existem fatos, apenas interpretações. Antes de fazer esse vídeo eu fiz uma postagem na minha page lá no Facebook e eu perguntei o que vocês acreditam que essa frase quer dizer E qual o maior absurdo envolvendo ela que vocês já viram na internet. E bem, a postagem atingiu 350 pessoas e teve apenas 10 comentários. Eu percebi que 99,9% dos jogadores não sabem de onde essa frase vem, quem é a mente por trás dela, por que ela está presente em The Phantom Pain e ao que ela se refere tanto no seu contexto avulso, quanto na visão da saga Metal Gear. Até aí tudo bem, a saga é longa e existem muitas coisas que muita gente não sabe, ou mesmo acaba procurando nem saber a fundo como poderia ser o caso aqui. Mas é aí que vem o grande X da questão. Para muitos iniciantes na franquia, alguns youtubers grandes que eu prefiro nem citar o nome aqui, essa frase é uma afirmação de que cada um é livre para entender a saga como quiser. Afinal, não existem fatos, apenas interpretações. E bem, isso traz margens para diversas distorções esdrúxulas, indo desde alegações que dizem que Snake Eater é apenas um coma da The Boss, passando por Phantom Pain ser um coma do verdadeiro Big Boss, Sons of Liberty jamais ter de fato acontecido, indo até o absurdo mor da saga, que é o Big Boss do mal. Mas será que é isso mesmo? Fatos não importam? Não significam nada? O primeiro passo é a gente entender quem é o autor dessa frase. E bom, não é o Kojima, muito menos o David Bowie, como muita gente falou lá na postagem que eu fiz na page. Essa frase é de Friedrich Nietzsche, filósofo alemão que viveu no século XIX. Só para vocês terem uma ideia, muitos professores de filosofia dizem que Nietzsche é o filósofo do nada, que ele fala, fala e no fim nem sabe realmente o que diz. Bom, então sendo assim a gente já tem a resposta da frase. Ela não quer dizer nada. Até o próximo vídeo! Zoeira, né? Óbvio que eu não vou jogar tão sujo assim. Mas bem, muito mais importante que a pessoa Nietzsche é entender a visão que ele pregava como pensador. Os pensamentos dele eram em sua grande maioria metáforas e ironias, em cima de contextos científicos, morais, culturais, mas principalmente religiosos. Os principais conceitos pregados por Nietzsche eram a vontade de poder, que conforme o filósofo, é a força maior presente nos seres humanos, é a eterna busca por realização, é a ambição e o esforço para alcançar a posição mais alta possível na vida. E o conceito do super-homem, que afirma que o homem pode se tornar um além-homem, através da transvaloração de todos os seus valores individuais, da vontade de poder, anteriormente citada, e um processo contínuo de superação. Para ser mais claro, esses dois conceitos são afirmações que estabelecem o homem como seu próprio Deus, sendo ele o centro do seu próprio universo, além da valorização do corpo e do transcendentalismo da alma, através de uma elevação espiritual pessoal. Ô Henrique, então no que eu Nietzsche acreditava? Bom, apesar da crença do filósofo não ser o foco do vídeo, é interessante a compreendermos para termos uma conclusão completa sobre a sua famigerada frase. Alguns dizem que ele era ateu, mas outros, assim como eu, acreditam que ele era agnóstico. A grande diferença é que um ateu não acredita na existência de um ser superior. Já um agnóstico não crê que o homem, em sua totalidade intelectual, consiga compreender o que é a criação e o que é Deus. Algumas frases que eu acredito deixarem claro o posicionamento religioso de Nietzsche são O evangelho morreu na cruz. A diferença fundamental entre as duas religiões é a decadência. O budismo não promete, mas assegura. O cristianismo promete tudo, mas não cumpre nada. O cristianismo foi, até o momento, a maior desgraça da humanidade, por ter desprezado o corpo. O padre está mentindo. Deus está morto, mas o seu cadáver permanece insepulto. Será o homem um erro de Deus ou Deus um erro dos homens? É notável que se Nietzsche fosse de fato ateu, ele nem se daria o trabalho de questionar alguma religião ou doutrina espiritual. Mas, por inúmeras vezes, ele cita o cristianismo, por muitas vezes parecendo quase que afirmar a existência de Cristo, mas que todo o misticismo pregado pela religião é uma drenagem desnecessária da energia do indivíduo. A grosso modo, no seu ponto de vista, é besteira fortalecer uma esperança numa intervenção divina consciente. Vale muito mais fortalecer o seu próprio corpo e espírito. Bom, eu acho que aqui o conceito do super-homem defendido pelo filósofo já está mais que esclarecido, né? Muitas dessas frases de Nietzsche são pensamentos soltos e muitas outras estão presentes em diversos de seus livros. Como em destaque, assim falou Zaratustra, obra que sem dúvidas é a alegoria perfeita da forma de pensar que ele pregava e carregava em vida. Mas e a frase não existem fatos, apenas interpretações de onde ela vem? Bom, ela é um pensamento solto de Nietzsche e em todas as frases dele ou de qualquer outro filósofo sempre haverão dois tipos. Os pensamentos afirmativos e os pensamentos críticos. E bem, a frase presente em The Phantom Pain se classifica na segunda categoria. Quando Nietzsche diz que não existem fatos, apenas interpretações, isso não quer dizer que ele não acredite em fatos, mas sim que muitos ignoram fatos, moldando eles à visão que acreditam ser correta, por muitas vezes com algum interesse pessoal por trás dessa tal interpretação. Esclarecendo mais ainda, para o filósofo, a nossa existência era um fato, a nossa consciência e o nosso corpo eram fatos. No caso, a pós-vida e o espiritual no seu conceito dogmático, era uma interpretação. E bem, me repetindo aqui, para o filósofo, o cristianismo era uma utopia do que a existência era de fato. Havia a existência, o fato, e a religião, que era a interpretação distorcida e errada do fato. Só lembrando que é conforme Nietzsche, tá? Não vai vir aqui me xingar por causa de religião. E bem, para fortalecer mais ainda o que eu disse, algumas frases do filósofo são afirmações desenvolvidas a partir de fatos. Algumas que inclusive vale citar aqui são O amor é o estado no qual os homens têm mais probabilidade de ver as coisas tal como elas não são. A fé é querer ignorar tudo aquilo que é verdade. E por fim, o homem evoluiu dos macacos? É, existem macacos. Ou seja, fato, fato e fato. Outra coisa que vale frisar é que para existir uma interpretação é necessário existir um fato. Sem fatos, não há interpretações. E sim, é claro, para um fato podem existir várias interpretações. Mas o contexto dessa frase, justamente por ser crítico, não tem como propósito dizer que as interpretações são mais importantes que os fatos. Mas sim, o contrário disso. Então é isso que Friedrich Nietzsche quer dizer com esse pensamento crítico. Muitas vezes distorcido e usado de forma errônea no decorrer dos séculos. Bom, você já entendeu como funcionava a cabeça do filósofo e o significado da frase. Então agora sim, a gente pode explicar essa frase dentro do contexto de The Phantom Pain. Muito bem! A primeira coisa que deve ser lembrada é onde essa frase aparece no game. No caso, no início da missão de número 46, intitulada Verdade, o homem que vendeu o mundo. No qual temos o plot twist do game, revelando o que era óbvio, né? Que Venom Snake não era o verdadeiro Big Boss. E veja bem, essa frase não aparece no início do game, no meio do game, muito menos no final do game. Ela aparece no início de uma missão de The Phantom Pain. Ou seja, ela é relacionada apenas a essa missão. E não com o jogo como um todo, e não com a saga Metal Gear completa. A frase é relacionada apenas ao fato de Venom Snake não ser o Big Boss. E só pra constar, a frase nem sequer aparece no último jogo cronológico da saga. Ela aparece no que é o quinto jogo, em uma franquia total de 10 jogos. Então esse argumento raso de iniciante da saga, que quer parecer cult, quer parecer o inteligentão da internet, já cai por terra. Phantom Pain não é pra se interpretar. A saga Metal Gear não é pra se interpretar. A saga Metal Gear é pra se compreender. A gente tem um enredo que abrange um século de história, envolvendo política, guerra, ciência, filosofia, religião. Uma história escrita por Hideo Kojima, em parceria com o Tomokazu Fukushima, e o Shuyo Murata, por 28 anos. E ainda assim, tem cidadão por aí que teima em dizer que é uma história construída por quase 3 décadas. É interpretativa? São 28 anos escrevendo um roteiro que se fecha perfeitamente, mas ninguém quer dizer nada com isso. Não existem fatos, apenas interpretações. Então o Kojima e toda a equipe dele são um bando de imbecis. São 30 anos de história sem o menor fundamento. É tudo interpretativo. Imbecil sou eu, né? Que tô colocando minha cara de bolacha aqui, eu troco de nada, né? Tentando explicar a saga de forma correta. Esse é o mal de querer falar de Metal Gear sem ter uma bagagem intelectual de outras obras. Meu amigo, assiste aí um 2001, Odisseia no Espaço, um Solares, um Donnie Darko, um Laranja Mecânica. Aí sim, você pode falar de interpretação. E cara, é sério, assiste mesmo esses filmes. Eles vão te ajudar a ter uma compreensão melhor da saga. Mas vamos lá, eu tô exaltado, mas eu não esqueci de explicar como a frase se encaixa no contexto da missão 46 de The Phantom Pain. Basicamente, essa frase foi deixada no jogo pelo Hideo Kojima pra trollar o jogador. Principalmente você que não se questionou do fato do Big Boss estar completamente diferente do que conhecemos. Entenda da seguinte forma. Kojima aqui é o Nietzsche, que ao invés de criticar a religião, critica os jogadores que por nenhum momento enxergaram o que era óbvio. A religião, por sua vez, é a crença inabalável de que vendo um Snake era o verdadeiro Big Boss. Crença é essa que muitos não questionaram, mesmo vendo um Big Boss repleto de cicatrizes, com uma mão mecânica, um pedaço de metal na cabeça que, conforme o game, jamais poderia ser removido, um tapa-olho diferente do visto em toda a saga, e o cabelo preso, coisa que o personagem jamais fez. Fora durante o gameplay, algumas pistas que são dadas, como a IA da Boss não compreender que aquele era o John, o estranhamento do Hewie ao ver o Venom Snake, e o teste de DNA de Eli, que teve um resultado negativo com o que era de fato o Liquid Snake, um clone de Big Boss. Quando a gente pega essa frase e procura uma lacuna onde ela se encaixa em relação à missão, o homem que vendeu o mundo, aí sim, podem haver interpretações diferentes. A minha interpretação da frase versus a Missão 46 não precisa ser tomada como verdade. Lá na page mesmo, também teve um inscrito que comentou uma visão bem interessante. Pra mim, essa frase mostra que, apesar de algo ter acontecido de fato, os olhos e as mentes dos espectadores sempre creram uma distorção dos fatos, ou seja, não vendo a verdade como ela é. Mas notem que isso deve ser sempre isolado, a frase e a Missão 46. Aí sim, você pode tirar uma interpretação, e principalmente, você não pode ignorar os fatos, as verdades. O nome da missão em questão é justamente verdade. Bom, eu acho que eu já fui mais claro que água cristalina aqui, né? Agora você já sabe de onde a frase vem, como funciona a mente por trás dela, e exclusivamente ao que a frase se refere no jogo. Então, meu amigo, cuidado com esses pseudo-entendidos por aí. Esse negócio de que a saga Metal Gear é interpretativa é besteira. É coisa de gente preguiçosa que não procura pesquisar e principalmente jogar os games da franquia como eles merecem. Aí eu penso assim, se essa frase fosse literal, elevada ao pé da letra no nosso dia a dia, poderiam acontecer algumas situações bem inusitadas, né? Pô, meu pai é mó chato, meu, só porque eu tô com 30 anos de idade cortou minha mesada. Lá se vai, minha DLC de Survive. Meu, não acredito, meu. Ai, baby, eu posso explicar. Ele só tava me furtonando pra Mother Base. Get you waiting, huh? Pô, minha mulher é o Big Boss, meu, que ironia do destino, meu. Calma, gajo, não existem fatos, apenas interpretações. Caramba, eu nem sabia que o Nietzsche era português. Como eu disse anteriormente, há uma necessidade de você ter uma bagagem ideológica e cultural pra ter uma compreensão total da saga. E essa bagagem só é adquirida com tempo, dedicação. Por isso que eu sempre bato na tecla pra vocês que começaram Metal Gear agora pra nutrirem interesse por conhecimento. Muitos dos equívocos disseminados por uma parcela de fãs da franquia são resultados de uma má compreensão do inglês e a falta de atenção nos diálogos e cutscenes. Metal Gear nunca abriu brechas pra uma visão de roteiro com contextos subliminares onde o que é visto pudesse ter uma segunda interpretação. A saga possui contextos fantasiosos que por vezes colidem com a realidade mas a sua fantasia não é subjetiva e sim factual. Até mesmo as alegorias presentes na saga não deturpam a sua realidade mas sim complementam todo o conceito filosófico que ela tem. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e como eu sempre digo procurem jogar os games da saga. O meu intuito é sempre ajudar na compreensão correta da franquia. Nenhum vídeo vai substituir a experiência de vivenciar os games. Se você quiser saber mais sobre a saga Metal Gear em vídeos recheados com muita informação não deixe de conferir a playlist Metal Gear Solid. O link vai estar aqui na descrição e no card na tela. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece daquele like maroto compartilhar o vídeo pra ajudar na divulgação e seguir o Ike Playcine nas redes sociais pra uma interação maior e direta com o canal. Pra você que é novo aqui seja muito bem-vindo e muito obrigado você que assistiu até aqui de coração mesmo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep a rock up! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí